Boa tarde, Sr. Presidente, nobres vereadores que estão presentes aqui, quem nos acompanha pela TV, internet ou rádio. Minha fala hoje é bem sucinta e bem rápida, eu quero apenas dizer que nós vamos continuar utilizando esse espaço aqui, exatamente como utilizamos nos dois últimos anos. Os dois primeiros anos da Câmara, a gente veio lá em 2017 com bastante sangue nos olhos e, claro, fizemos um mandato com bastante sangue nos olhos, mas a gente vinha aqui, explicava toda a agenda, colocava transparência, colocava foto, mas isso, infelizmente, ou felizmente dizendo, a gente tem até mais alcance nas nossas redes sociais, através do nosso público específico, tanto Instagram, quanto Facebook, quanto o site oficial, rafaeldeangelo.com, a gente continua mantendo esses meios de comunicação, principalmente o site, que está muito bem agora graças à nossa parceria e boa vontade nesses quatro anos de fazer um site voltado ao legislativo, voltado à nossa agenda diária, voltado às nossas fiscalizações, voltado a tudo que o vereador faz. Então, convido a todos em casa a sempre acessar as nossas redes sociais, principalmente, sendo redundante aqui repetindo, Facebook, Instagram e o nosso site, rafaeldeangelo.com, para usarmos esse momento do pequeno expediente, toda vez que tivermos alguma denúncia bem específica, alguma denúncia forte, que precisamos fazer, principalmente, ao governo municipal, em forma de fiscalização, em forma de oposição séria e qualificada, nós faremos aqui. Então, não utilizaremos este meio do pequeno expediente para só divulgarmos o que fizemos na agenda. Isso, o povo todo de Araraquara e de fora da região pode acompanhar através das redes sociais. Muito obrigado, boa tarde, que Deus abençoe. Obrigado, boa tarde, boa tarde.